uma das coisas que mais despertam a minha sensibilidade no país e eu acredito que a ti também são as hungueiras tenho muito apreço pelas hungueiras pelo que elas representam pelo que elas buscam são pessoas que saem de casa de manhã e lutam com todas as forças caminhando sem paradeiro e itinerário para levar alguma coisa aos seus filhos aos seus familiares para dar sustento à sua família por via de uma prática que não é nada além de honesta apesar de não se encaixar nos padrões daquilo que é a pretensão do Estado acabar com a venda ambulante eu na semana passada fui detido por alguns cidadãos que se dizem fiscais agentes da fiscalização por defender uma zungueira eu ia caminho do trabalho presenciei agentes da fiscalização fazendo aquilo que fazem em Angola perseguindo as hungueiras e uma delas em particular estava a ser praticamente violentada arrastada para um carro que nem sequer estava identificado como sendo da fiscalização ou da polícia e eu cidadão comum irmão angolano a ver uma irmã a ser tratada daquela forma extremamente insensível fui para lá e detalhe eu não usei palavras ofensivas eu não agredi eu não ameacei eu só intervi eu não pode tocar assim numa senhora não faz sentido lutem com gatunos garrem gatunos e mais tarde vocês já vão entender porque que eu estou me ensinando essa parte as pessoas à volta estavam completamente indignadas com o que estava a acontecer e tentaram de alguma forma fazer com que aquilo parasse não parou eles ainda ameaçavam as pessoas eu estava a ser seguido pelo carro da fiscalização que parou para me prender a ideia nem era me prender eu acho eles queriam me agredir eles deixaram em peso me agarraram a sorte é que havia um agente da polícia que veio até conosco e afastou os jovens de mim me colocou no carro e pediu para explicar o que que se passa eu expliquei os jovens estavam a prender uma senhora e eu intervi eu disse que eles não podiam fazer isso porque aquilo era praticamente um ato violento do jeito que eles chegaram lá e começaram a operação eu me senti indignado como irmão angolano que sou a ver uma senhora a ser tratada daquela forma e começou a confusão eles distorciam tudo que eu dizia começaram a explicar a versão dele quando havia umas pessoas a intervir no local naquela confusão toda eu fui levado para esquadra para ir para uma cela consensualmente entre os agentes da fiscalização supostamente vamos assim dizer porque fiscalização para mim não é aquilo que eles fazem e agentes da polícia no local nem todos os agentes da polícia estavam de acordo com o que pretendiam fazer comigo haviam lá policiais fixos mesmo bons mas eu já reparei que são menudia e acabam por não ter tanta influência quando vão tomar decisões parecidas disseram que eu tratei os jovens por gatunos lembram-se quando eu disse que eles deviam agarrar gatunos em vez do que as minhas palavras não significavam nada porque tudo que eles diziam passava por cima do que eu dizia já era praticamente um complô organizado estava sem carga acho que só tinha 8% de carga no telemóvel não tinha muita coisa para fazer havia um agente que me cedeu o telefone para ligar para alguém eu pensei entre ligar para minha família e preocupar minha família não eu vou tentar ligar para alguém que eu me possa tirar dessa situação com mais rapidez mandei uma mensagem no meu grupo de trabalho avisar com os detalhes todos eles avisaram a minha chefe a minha chefe comunicou um colega nosso que foi lá ter ainda estava uma situação um pouco densa tensa e segundo o que estavam a dizer nós íamos para o tribunal no dia seguido de causas sumárias eu estava a olhar para aquilo tudo como what the fuck bro eu só defendi uma senhora vocês estão malucos ou assim mas eu mantive a minha calma na esquadra eu não me destrocei não destruí o meu discurso e também eu já percebi que quando tu tens inocência em ti quando és inocente tu não te preocupas tu nem tens a necessidade de elaborar tanto as tuas respostas nem nada eles é que estavam preocupados em me incriminar já que eles não conseguiam me agredir estás a ver com o que eles queriam porque um deles até disse eu vou te bater ameaçou assim apontar o dedo na minha cara eu fiquei a pensar assim ei eu estava em trabalhar tinha uma pauta para fazer agora assim estou aqui mesmo na esquadra porque todos esses senhores entendem que eu tenho que ir para cela porque desacateiam uma autoridade o problema é que eles não permitem que o cidadão comum se dirija a eles nem que seja para reivindicar os seus direitos para dar conselho para tirar satisfações eles não permitem entende já há uma barreira entre essas pessoas e os cidadãos comuns não que eles não sejam comuns porque são comuns como qualquer pessoa no país só pedia adeus para me tirar daquilo porque eu iria para uma cela já estava a receber os meus pertences para guardar e tal o colega felizmente conseguiu fecha não aconteceu e no final nós nem pagamos porque conversei com os agentes quando saí porque eu fui parar para eu fui lá para a esquadra num carro da polícia e sentado tipo marginal mesmo e me marginalizaram bem eles viram que eu estava devidamente identificado era um jovem trabalhador que só defendeu uma senhora mas me marginalizaram eles conseguem fazer isso com qualquer um o meu aconselho é quando vocês perceberem que alguma coisa está a acontecer quando vocês perceberem que uma zogueira ou um cidadão comum está a ser agredido pela polícia pela fiscalização qualquer órgão do estado liguem para uma esquadra porque apesar de vos parecer que a justiça não é feita há pessoas lá de bem também eu consegui perceber vendo o sistema de dentro vendo como funciona o lugar eu consegui perceber como as pessoas lá que ainda estão comprometidas com a lei então liguem e se façam sempre claros quando tu mostras que tu conheces os teus direitos muito dificilmente vai te acontecer alguma coisa porque eles ficam com medo tu podes reivindicar tu podes colocar qualquer um deles na cadeia se você se defender e ter sido injustiçado então não sejam arrogantes não utilizem força e não intervenham com palavras não liguem façam alguma coisa mas não não corram risco de ir para para um lugar que vocês não pertencem por terem tentado fazer a coisa certa é o meu conselho para hoje espero que fiquem bem espero que tenham curtido do vídeo e no próximo estaremos juntos de novo peace Tchau, tchau